que é outro jogo muito marcante um jogo que em dois momentos diferentes mudou a indústria por completo, dois momentos diferentes que é Resident Evil a vez do cross vai lá não, assim, cara são tantos elementos que essa franquia modificou e ela fez a gente nos reaprender a jogar videogame de algumas maneiras e eu quero começar soltando pra vocês o seguinte, a primeira delas é a gente ter um jogo de gerenciar recurso de uma maneira que assim, não existe em outro, porque é um jogo que é pra ser um survival horror e o jogo gerencia pra você também ele dá quando tem que dar e assim, o jogo ele começa até hoje, se você vai jogar o Resident 1 ele não é nada convidativo ele é difícil pra caramba e ele é mais ou menos o que a gente tava falando agora há pouco, ele não é um jogo que te explica nada, as coisas estão ali então você vai pegar ali um objeto com um formato de algo que você já viu lá atrás mas opa, naquela época, claro aí você não lembra exatamente qual sala onde é que é a sala? ai cai qual que é? pô, isso aqui se encaixa naquele bagulho você vai lá outra coisa, o conceito de backtracking nossa o ir e vir o ir e vir opa porque assim, eu costumo dizer que Resident Evil ele se resume a porta você vai abrir uma porta aqui que vai ter uma chave dentro você vai pegar essa chave, vai abrir outra porta aí a porta você abre outra porta aí a porta vai ter um boss você mata o boss, tem uma porta aí a porta, essa porta a porta do início ao fim esse é o remake do 1 esse é o remake do 1 que inclusive é o melhor remake como remake, melhor que Resident Evil 4 melhor que o 4 vou te explicar de novo acho que você não tava o dia que eu falei isso não, foi com a Monique olha o gráfico como até hoje foi com a Monique, você não tava é, o gráfico é bonito até hoje esse remake do 1 tava no Rio conhecendo o seu Jorge é verdade, você tava no Rio porque que eu acho esse daí melhor? o remake do 1 ele é melhor que o remake do 4 em questão de fidelidade esse remake ele é 1 pra 1 1 pra 1 e acrescenta e ele é você sabe né ele é canônico ele substituiu o original esse substituiu esse substituiu o 4 remake em questão de escopo de grandeza ele é melhor agora de fidelidade para mim esse daí é melhor é esse daí eu entendi o que você quis dizer é que você queria a cena do Leon desviando dos lasers eu também queria o Salazar Bot gigante o Salazar gigante o Salazar Bot é pico mas sabe o que que é o Fênix? é que quando a gente imagina remake pelo menos eu um remake pra mim ele é 1 pra 1 é isso aí é você pegar um jogo com a mesma estrutura do jogo original e fazer ele nos moldes da geração atual então você vai dar uma repaginada nos gráficos as mecânicas tudo você vai manter o remake do 4 ele é muito bom ele é muito bom e ele é melhor que o original pra mim só que em questão de remake do conceito remake esse é melhor esse daí é um benchmark de remakes pra mim também e assim o Resident Evil eu cheguei um pouco depois assim na franquia foi com o 4 que eu cliquei muito com a franquia depois eu comecei com o 7 cara você comecei com o 7 o 4 foi o segundo momento foi o segundo momento quando chegou no 4 que eles mudaram tudo e aí assim o 4 tem mais ação né mas não é isso o que revoluciona no 4 e que é repetido em todo lugar é a câmera de ombro a câmera de ombro o over the shoulder é aquela aqui do shoulder praticamente todos os jogos de terceira pessoa se tornaram isso é verdade e é curioso como o Resident Evil soube popularizar porque por exemplo ele não necessariamente foi o pai do survival horror do horror de sobrevivência não necessariamente foi o inventor Resident Evil 4 não necessariamente foi o inventor do over the shoulder alguns jogos menos populares que eles vieram antes a gente sempre menciona aqui né um que eu sempre falo chamado Cold Fear que é um jogo de Play 2 no navio inclusive lembra muito o Revelation 1 esse jogo Resident Evil o Adil né naquelas coisas apertadinhas meio caustofóbicas que também se passa no navio o Resident Evil Revelation 1 então esse jogo Cold Fear se passa no navio procure aí galera tem no Steam a mira laser tá ali o estilo do gameplay over the shoulder tá ali veio antes do 4 mas não foi o jogo que popularizou esse é o ponto esse é o ponto é o que a gente acabou de falar e tem que diferenciar exato e a gente tem que diferenciar isso o que popularizou o movimento e o que criou o movimento exato assim e os dois tem a mesma importância exatamente o que criou claro ele criou ok só que o que popularizou é o que de fato vai ser a utilidade pública no final das contas porque você conheceu por causa daquilo e a gente viu algumas experimentações antes o próprio Alone in the Dark que a gente mencionou aqui que é tido como uma espécie de alternativa ao survival horror ou horror de sobrevivência ele também tem gerenciamento de inventário ele também tem resolução de enigmas ele também tem você racionar munição ele também tem backtracking Alone in the Dark tem esses quatro pilares mas ele não foi popular não consolidou nada disso foi o Resident Evil que teve a responsabilidade e o gabarito de colocar na massa e isso se transformar num gênero horror de sobrevivência isso é legal você falar o Alone in the Dark o próprio Silent Hill ele tem as suas características próprias só que por que o Resident Evil é o mais popular ao meu ver porque ele consegue trazer esse terror de uma forma mais próxima do que a gente acredita como terror mais palatável exato por exemplo não é nada sobrenatural são mortos vivos que a gente já está acostumado com isso a gente já tinha visto antes exato por exemplo eu nunca vou esquecer o Resident Evil 2 ele começa de uma maneira tão caótica que você já respalna com o Leon no meio dos carros pegando fogo caos urbano fogo e assim é um bagulho que você se imagina naquela situação e uma coisa que a gente tem que levar em consideração hoje falando dos clássicos é naquela época isso era o que tinha de mais bonito visual com certeza isso era muito real é porque os cenários pré-renderizados davam um senso de cinema de realismo de realismo muito forte e quando você ficava você entrava nessa imersão que o jogo te passa com esse terror com esses corredores caustrofóbicos e tudo mais cara era um combo de sensação muito de horror e de desespero mesmo por isso que quando eu reclamo por exemplo de alguns novos Residentes é por isso porque o Resident eu acredito que o que tornou essa franquia o que ela é hoje são esses jogos aí sabe essa sensação de medo de caustrofobia a trilogia a primeira então ele mudou o conceito de survival horror horror o horror de sobrevivência o horror de sobrevivência então é assim é muito foda falar disso daí e aí no 4 que é o que você falou agora segundo momento ele consegue se reinventar é que assim é que eu só não sou esse fã todo do 4 já falei algumas vezes mas o 4 ele é um jogo que ele consegue se reinventar de alguma forma mas ao mesmo ele é muito bom jogo mas ao mesmo tempo ele é o início do fim é ele viciou a fórmula depois do 4 você tem o 5 que vendeu pra caramba mais que o 4 mas por quê? o 4 e aí você tem o 6 ou seja o 4 é muito bom mas ao mesmo tempo ele é o início do fim e o 6 vendeu muito por causa do 4 porque você ficar naquela espera e tinha outra coisa eu tive uma discussão muito ampla com um amigo meu esse dia sobre isso o 6 vendeu muito cara porque era a época que bombava os filmes do Resident Evil no cinema também dá porque são filmes que venderam muito que eram os filmes de ação não era survival horror o primeiro ainda tem um pouco o primeiro é mais terrorzinho mas depois ele virou ação mas aí outra coisa também que a gente tem que lembrar é que na época que o Resident Evil foi lançado cara não era comum ter jogo de terror não não era parada assim e tudo e o Silent Hill também foi importante nisso mas isso aí pavimentou pra tudo quanto é jogo de terror que veio depois tudo quanto é jogo de terror que veio depois e é aquele negócio o Resident Evil faz de uma maneira que é muito difícil de copiar cara que todo mundo tenta fazer parecido e fica uma merda isso é a essência do Mikami é é só você pegar agora por exemplo se você pegar o David Weaven que é do Mikami também por acaso é do caralho é do caralho e aí ó bom ponto sabe onde eu senti semelhança? no Resident Evil 4 com o David Weaven movimentação do Sebastian a forma que ele vai dar o stealth nos inimigos é o Mikami né é a sensação do Mikami mas não tem o Mikami lá isso que é louco mas tem inspiração isso é louco o 1 que é dirigido pelo Mikami o David Weaven 1 ele tem um easter egg do Resident Evil logo no começo que é a cena clássica do zumbi virando pra câmera belo ele tem isso né já o 2 mudou a direção mas tinha a supervisão do Mikami mas o David Weaven eu sempre costumo chamar ele de o melhor Resident Evil 4 desde o Resident Evil 4 eu concordo entendeu? melhor Resident Evil até o Resident Evil 7 é entendeu? e eu amo essa franquia David Weaven tô muito com a torcida mas o Resident Evil 6 pra você ele é ruim? ruim mas é um jogo ruim ou é um Resident Evil ruim? pra mim ele é um jogo ruim é um jogo ruim ele é um jogo ruim isso porque eu não curto aquele estilo de jogão porque a sensação que eu tenho do 6 é um jogo arcade de ação é se você pega a campanha do Leon no 6 ela é até legalzinha porque ela é muito mais urbana aquela coisa da cidade sabe? do início de Rock'n City e tal depois começa a ficar um bagulho desregulado a campanha do Jake começa aqui e vai a campanha do Jake é uma das coisas mais ridículas que eu tive o desprazer de jogar é horrível é horrível não dá e o 5 é menos pior o 5 é menos pior sabe por quê? porque o 5 tem aquele tom alaranjado é tem o tom alaranjado mas isso é bom? não pera vou te falar o porquê aquilo faz todo sentido porque eles estão na África ok e aí te dá uma sensação de secura e de aquele local junto do como que é o nome do do Ouroboros é Ouroboros é Ouroboros você junta a situação aonde eles estão aonde o Chris foi parar a ajudante dele tudo que tá acontecendo ali então você ainda dá um e eu gosto muito da Xela eu acho que ela é uma personagem legal também sim agora o 6 não tem nada disso cara é só um jogo tipo pura ação muito arcade pra mim tem uma DLC muito legal tem você junta com o Wesker no início é a DLC se passa na mansão é na mansão do 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 é mas é a mansão do cara é com a Jill inclusive o cara que criou o Spencer e nessa DLC dá pra você colocar a visão clássica de câmera estática é dá pra você colocar sim no Resident Evil 5 você consegue colocar e é inclusive se não me falhar aqui a memória é a última aparição da Jill não tô falando do Revelations tô falando dos numerados ela aparece na DLC no Revelations ela é a protagonista no 1 mas a última grande aparição da Jill no Resident Evil numerado canônico foi no DLC do 5 você luta com ela é porque ela tá possuída Resident 1 e é muito engraçado essa batalha ela volta loira ela volta loirinha foi possuída ficou loira ela retardou a velhice dela por causa da exposição o cara mandou um super chefe importante que eu tenho que ler o cross o Jopta B falou o Flamengo tá perdendo pro Maringado de 2x0 abraço lindos vai Corinthians vai Corinthians a gente dá uma acredita uma mas vamos lá Resident 1 Cris e Jill Resident 2 Leon e Claire 3 Jill e Carlos porque eu boto o Carlos porque ele tem uma parte jogável ele é uma parte que a gente tem que considerar não vou falar de mercenários mas aí o 4 tem a aí não aí o de Verônica ah tá Claire o Steve a gente não joga com ele mas ele tá lá vai o Steve ele ajuda você né é Claire e Chris né ele é meio idiota aí o 4 Leon e Ashley porque a gente joga o 5 o Chris e a Shiva né o 6 aí vamos lá todo mundo menos a Jill não vamos lá o 6 o 6 que é melhor Leon e Helena Chris e Pierce que é muito bom personagem o Pierce no 6 é o Chris do 1 ele é aquele cara herói eu gosto muito e acho que tem um desfecho muito ruim Jake e Sherry e aí tem a Ada e um qualquer ela não tem parceiro e quando você vai jogar em co-op aparece um cara tipo um ranking o Resident Evil 2 o original você joga com a Ada calma qual Resident Evil 2 o 2 você joga com a Sherry você joga com a Ada joga com a Ada não com a Sherry você não joga né porque o remake você joga com a Sherry você joga com os dois depende da campanha mas o Resident Evil 2 em remake eu lembro que tem a Ada você considerou a Ada você joga com a Sherry com a Sherry eu lembro muito da Sherry não boa você me corrigiu e muito bem você joga com a Sherry eu lembrei disso agora agora é legal porque assim e o 4 tem a Ada na DLC também a Moni ela trouxe um ponto muito legal quando ela veio aqui sobre o 6 que é o seguinte o 6 tem todos esses problemas as campanhas são estranhas cara tem aquela luta do Leon com o Creed a maior galhofa do mundo a galera tá aqui falando e eu erroneamente injusti eu platinei esse jogo e eu gosto dele e eu esqueci do Resident Evil 0 ah o 0 Rebeca e Billy tá bom e você pode jogar com o nosso Esker ah é? ah é quando você é 0 você libera o Esker e você tem poderes o nosso Esker o Billy com a algeminha pendurada é muito legal então muito bom galera mas o Esker é super poderoso já ou não? literalmente tem poderes ele solta uns bagulho explode todo mundo inclusive o Mercenaries dava pra jogar com o Esker no 4 original no 4 original e vai dar nesse quando lançar a DLC vai se comprar e aí o Revelaixo é a Jill e e aquele cara o cabeludinho aqui o cabelo como é que é o Parker? é o Parker eu acho que é o Parker não é o Parker não é o Parker o 2 é a Claire e a Moira a Claire e a Moira depois o Barry e a Menininha e o Barry e a Menininha Moira mas assim um ponto legal que a Moni trouxe sobre o Resident Evil 6 é que apesar de todos esses e o 7 tem o item é apesar de todos esses problemas dele que o 6 tem gameplay e as campanhas meio toscas ela falou um ponto muito legal do ponto de vista de história ele é bacana ele é importante o 6 ah eu não gosto pra continuar a história da franquia entendeu ela falou isso ela falou assim a história de Resident Evil é muito incrível e é mesmo ela é uma loucura só que acaba o 6 e eles esquecem tudo que aconteceu que vai pro 7 não tem nada mais ficou zoneado mas a história continua aquele jeito clássico da Umbrella ainda vai até o 6 aí o 7 muda total nesse ponto o 6 é um fato que ele foi um fracasso claro um fracasso no sentido que a empresa teve que parar olhar o jogo e falar cara que merda é de mudar isso aqui tá errado e aí tem o 7 é eles pensaram com eles isso não é o que a gente quer entregar a gente se perdeu no caminho eles admitiram isso mas eles fizeram o 7 tão diferente de tudo que eles fizeram posso falar uma coisa polêmica sobre a história eu acho que pouca gente vai concordar com isso lá vem cada um tem cada um tem a sua visão do que é a história do Resident Evil certo é claro que o jogo não pode se passar e ele não é o foco de Raccoon City não é o foco de Resident Evil mas ela é um dos principais personagens da franquia Raccoon City pois é e aí é que eu quero a história dentro de Raccoon City pra mim é o melhor arco da franquia inteira eu também entendi porque tudo tá interligado tudo funciona muito bem porque é a cidade de origem pelo menos os acontecimentos ali e cara eu gosto muito do que eles fazem entre o Resident 2 e 3 é muito legal porque na verdade a Jill chega antes do que o Leon e do que a Claire então a Jill chega aí ela faz toda aquela rota até ela ser infectada e deitar na igreja no momento que ela tá dormindo o Leon e a Claire chegam em Raccoon City acontece o Resident Evil 2 inteiro eles vão embora fogem no trem aí começa a segunda parte da Jill tudo isso dentro de Raccoon City só de falar dá uma repugna eu gosto muito dessa ideia da cidade poder comportar tudo isso então para mim a lore acaba quando explode a cidade agora se é bom depois ou não aí é outra discussão para mim é interessante vira outra coisa vira outra coisa mas o Croix tem uma solução pra você opa a série da Netflix é New Raccoon City a volta né